manhã show, apoio cultural, bom pastor, tranquilidade e segurança pra você e sua família. A sua rádio, do seu jeito, oi, bom dia, bom dia, bom dia, simpatia. Bom dia, qualidade. Bom dia, autenticidade. Bom dia, gratidão. Bom dia, sexta-feira. É isso, bom dia pra tudo e todos. Até que enfim chegou. É verdade, terceiro sextou de 2023, né, Laurinha? Será que tá fazendo conta mesmo? Vou. Toda semana? Não, início do ano ainda dá pra contar. Vamos ver até que ponto você vai manter e a partir de que ponto você vai se perder, porque daí eu acho que a partir do ano você se perder, é o momento que todo mundo começa a se perder no ano também. É verdade. Tipo, agora eu deixo, vai, vai. A audiência precisa de mim nessas informações, Laurinha. Muito bem. Inclusive, só pra complementar, estamos vivendo hoje a nossa vigésima página de 2023. muito bem. Hoje, dia 20 de janeiro de 2023 e o Manhã Show tá no ar a bagunça mais organizada do seu rádio pelos 90,3 da Band FM pra Poço de Causas, pro Sul de Minas e também pro Leste Paulista. É uma galera, né? Uma turma grande. É isso aí. E são pessoas, gente, boas, pessoas lindas, maravilhosas. A gente ama vocês. Isso aí. Se eu pudesse, Laura, eu dava um abraço aqui, todo mundo que tá me ouvindo, todo mundo que tá assistindo agora, assim, todo mundo, assim, um por um, assim. É mesmo, aquele abraço de urso. Fazer uma fila de abraço. Isso mesmo. Entendi. Daria um abraço, mas não tem como. Recebam por aí, então. Verdade. Através das nossas vozes. É, sintam-se abraçados. O nosso abraço. Ó, não só nos 90,3, vocês acompanham o Manhã Show, viu? A gente tá nos dois canais da TV Plan. Tanto no canal 47, quanto no 51.1 em HD. Detalhe. Detalhe. Com reprise, por volta de 8h30 da noite, logo após o Plantão 47. Então tem como assistir de novo. Tem. Falou, nossa, hoje os dois tão demais, eu vou ver de novo. É, o pessoal pode ver a qualquer momento do dia. Também nas lives no Facebook, viu? Sim. Facebook.com.br TV Plan Web, página da TV Plan, rola live lá. E facebook.com.br Band FM Pocos, página da Band aqui de Postos de Caldas. Também rola live por lá. As lives ficam postadas. Chico. Pode assistir o dia inteiro. Pode. Se você quiser, coloca no loop, no repeat. Isso, muito bem. Ô, gente, ó, tem nove dias pra vocês entrarem no Instagram, arroba Band FM Pocos. Curtirem, seguirem. Nove dias. Não é dia vinte e nove? É vinte e sete. Ah, então tem uma semana, gente. Sexta que vem o resultado. Sexta-feira que vem tem resultado de sorteio que tá rolando lá no Instagram, arroba Band FM Pocos. É. Valendo. Vale compras do Outlet das Tintas e também kit churrasco pra você que participar, curtir, seguir, comentar, marcar amigos. Enfim, seguir as regrinhas básicas lá do sorteio. Boa sorte pra todo mundo e boa sorte pra você também que vai me acompanhar no arroba Laura Tassinari. Segue a Laura. E no arroba Fala o Gão. Segue o Gão. É isso. Só os perfis pessoais. É, boa sorte. Tem nada de muito interessante rolando lá, não, mas tá bom. No meu não tá rolando nada. Ah, nem o eu não. Muita coisa assim, eu faço dois posts no dia e olha lá ainda. Você faz dois posts por dia? É. Meu Deus do céu. Nos stories. Ah, tá, nos stories. Feed faz tempo que eu não... Eu faço anos sem fazer nada. No feed, deixa eu ver. Feed é mais complicado, né? Minha última publicação foi dia 25 de dezembro. Tá aí, ó. De 2022. Vai completar um mês. Vai. Mas tá bom, Laurinha. Hoje nós temos música ao vivo nesse programa. Ai, sextou. Primeiro sextou com música em 2023. Tiago Zara. Sabe por quê? Fulhou lançamento sexta passada. Ah, teve. Teve. Então vai falar pra gente dessa novidade. Tiago vem contar pra gente aí de lançamento, vem falar tudo que tá rolando na carreira e vem fazer um som, é claro, pra vocês, ouvintes da Band. Então a partir das 10, na nossa segunda hora de programa, teremos Tiago Zara aqui. Não é show. Isso. E hoje tem sorteio também. Aquele sorteio maravilhoso que todo mundo adora, todo mundo espera e todo mundo deseja. Sexta-feira premiada. Sexta-feira premiadíssima. Sorteio da Toncar, lavagem completa pra você ficar com o seu carro, com a sua moto, com a sua van, brilhando. Maravilhoso. Nos trinks, com o seu veículo, independente de qual você tiver. Limpinho, cheiroso e higienizado. Isso, Laurinha. A gente lançou lá na segunda-feira esse sorteio, né? Sorteio que inclusive já se tornou tradicional aqui toda semana. Tá rolando. E hoje nós teremos o anúncio do vencedor ou da vencedora, quem será que vai levar essa mega lavagem. E se quiser conhecer a Toncar, tá convidado. Lá eles realizam diversos serviços de lavagem de automóveis. Tem lavagem simples, polimento, hidratação de banco de couro, vitrificação de pintura, recuperação de faróis, cristalização de vidros e muito mais. E o melhor, os preços são ótimos. Mas os preços ficam melhores ainda pra você que precisa desse tipo de serviço com frequência. Precisa lavar o carro uma vez por semana, duas vezes na semana, uma vez a cada 15 dias. Entre em contato com eles, né? Fala aí as suas necessidades, que com certeza eles têm condições maravilhosas. Com certeza. 99231-8087. 99231-8087. Esse é o WhatsApp lá da Toncar. Porém, é no WhatsApp da Band que você concorre à lavagem que você participa do sorteio. 999-79-5825. Esse é o nosso WhatsApp do sucesso. E a gente já antecipa que na semana que vem, esse WhatsApp vai estar muito movimentado. Porque teremos muitos sorteios. É isso. Mas fica só nessas informações aí, sem mais detalhes e spoilers. A Toncar tá na Coronel Virgílio Silva, 2591. Tem um, vai lá conhecer, chega e fala que ouviu falar deles aqui na Band FM. Muito bem, eu já vou nem dar um spoiler. Eu já vou soltar a real, porque dia 31 de outubro vai ter... Dia de outubro nada, gente. Dia 31 de outubro é meu aniversário. Isso, Laurinha. Dia 31 de janeiro, gente. É por isso que você se confundiu. Eu tô bugada. Dia 31 de janeiro vai ter outro sorteio bombástico aqui no Manhã Show. Estou me perdendo em meio a tantos sorteios. É muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Vocês não perdem por esperar, porque tem muita coisa boa vindo por aí. E olha, na Casa do Arte, as festas e presentes pra você e sua família vão até janeiro, hein? Pra começar o ano com o pé direito, a Casa do Arte vai sortear pra vocês, ouvintes da Band, um conjunto armário espelho rubi, astra, fumê e um gabinete turim 39 centímetros, rorato. Serão dois ganhadores, sorteio dia 31 de janeiro. Show. E pra participar, aquele áudio maroto que vocês vão mandar aqui pro nosso WhatsApp, 999795825. E vão dizer qual a loja de material de construção que deseja um 2023 cheio de construção de sonhos felizes pra você e sua família. Tá muito fácil. Tá muito fácil. A Casa do Arte fica na Rua Marechal Deodoro, 457, tem estacionamento próprio na Francisco Salles. Pedidos e orçamentos vocês podem fazer pelo telefone 3722-2801 ou pelo WhatsApp 98401-6792. Casa do Arte, casa de gente feliz. Tá aí, muita coisa sendo sorteada no Manhã Show. Manda aí as suas mensagens, pode participar de todos os sorteios, manda várias mensagens. É, estamos de olho aqui, viu, nos áudios da galera. Já estamos separando aí quem tá participando de tal sorteio, quem tá participando de tal sorteio. É. Assim a gente segue em breve, os resultados vão surgindo por aí. Mas enfim, vamos pras homenagens, Laura? Vamos lá, cadê os aniversariantes do dia, meu povo? Hora de lembrar deles que estão completando hoje mais um aninho de vida. A gente sempre começa pelos amigos do Facebook, amigos pessoais. Vamos começar mandando um parabéns pra eles. Juliano Marquezine. Ó, os caras das câmeras. Nosso suíter, trabalha aqui na TV Plan, por trás das imagens. É isso. O cara que fica aí atrás de você, entendeu? Você que tá na TV, atrás de você. Parabéns, Juliano. Valeu, Juliano. Abraço pra você e que o Papai do Céu abençoe. Dois. Tamo junto. Você tem alguém aí, Laura? Hoje é aniversário de uma menina maravilhosa. Acho que já estreamos Aquário, né? Já entramos na era de Aquário, né? Não sei. É, já entramos. Ah, já entramos. Faz tempo que já entramos. Jéssica Tergi, a menina da criatividade. Boa. A menina dos gatos. Um beijo, Jéssica. A menina das figurinhas também. Inclusive, pode me mandar a figurinha que eu tô precisando atualizar aqui no repertório. É. Ah, figurinhas. Um beijo, Jéssica. São ótimas, né? Um beijo pra Jéssica. Eu quero mandar um abração especial pro meu parceiro Luciano Mutiaroni, que tá fazendo aniversário hoje também. É o cara do churrasco? Não é o cara do churrasco. O Luciano do churrasco não é Mutiaroni. Esse aqui é meu parceiro, um dos meus amigos aí da adolescência, que tá pra sempre aqui no coração. É nóis, meu querido. Ó, aniversário da Stefania Frison hoje também. Um beijo pra ela. Prima da Bia. Não sei se é prima da Bia. Eu também não sei. Será que é? Não, não sei. Será que é mais aqui? Mais alguém? É, eu só. Beleza, então. Então vamos para os famosos. Vamos dar uma agilizadax aqui. Hoje é aniversário dela. Ela que é atriz e é esposa do embaixador. Estou falando de Andressa Suíta. Aplausos para Andressa Suíta. Ex-loira, atual morena. É, uma mulher muito bonita, inclusive. Linda, inclusive. Chuta a idade aí da Andressa. Trinta e sete. Trinta e cinco anos, tá completando Andressa Suíta. Subindo mais alguns anos, hoje é aniversário dele. Ele, ele que faz parte de uma das grandes duplas sertanejas que nós temos. Estou falando do Jean, da dupla Jean e Giovanni. Aplausos para Jean. Qual é a idade aí do Jean? Quarenta e sete. Cinquenta e seis anos está completando a fera do Jean. Ai do céu, hoje eu não vou acertar uma. Olha, eu pulei um. Então eu vou voltar aqui antes do Jean, tá? Tá. Hoje também é aniversário de um cara que faz parte de uma das grandes duplas do mundo sertanejo também, Laurinha. Tá. O mundo sertanejo está em festa nessa sexta. Estou falando do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Eu amo! Luciano Camargo. Chuta a idade do Luciano Camargo. Quarenta e cinco. Cinquenta anos. Ô louco, se inventou. Cinquenta. Cinquenta. Hoje também é aniversário dele. A gente se perde na idade desse povo, né? É, o tempo passa, né? É, tá louco. Hoje também é aniversário dele. Ele que é apresentador e jornalista. Jorge Cajuru. Aplausos para Jorge Cajuru. Esse eu vou ter que olhar, porque eu não... Jorge Cajuru polêmico, inclusive, aí. Com tretas. Uma vez quase saiu... Senador agora, né? Lutava ao vivo com um lutador. Mas deu uma arregadela. Deu uma... Passinho pra trás. Melhor que ele fez no momento, inclusive. Quanta idade aí do Jorge Cajuru? Deixa eu ver a cara dele. Sei lá, sessenta e dois. Sessenta e dois anos. Sério? Mandou bem, Larinha. Oxe! O que o menos tinha contato, de repente... Acertou. E pra fechar, hoje é aniversário dele. Ele que é guitarrista, vocalista e fundador de uma das maiores bandas de rock da história. Estou falando de Paul Stanley, da banda Kiss. Aplausos para... Paul Stanley. O Kiss é a galera das maquiagens, né? Ele, inclusive, é o da estrela no olho. Isso. Ele e o Gene Simons foram os fundadores aí da banda. Integrantes saíram, integrantes entraram, mas os dois... Sabe o Eduardo Costa, né? Se permaneceram. Eduardo Costa? Não. Meu estilinha lá. Não, tadinho do Paul. Tadinho. Ele é mais bonito que o Eduardo Costa. É, podia ficar de maquiagem. A idade aí do Paul Stanley. Quantos anos tem o Cajuru? Sessenta e dois? É. Acho que ele tem sessenta e quatro. Setenta e um anos está completando a fera. Agora, realmente, você olha essa foto. Esse homem tem setenta e um anos junto do parque. Não tem, Laurinha, mas é nitidamente que teve aplicações de botox. Que que é isso? Ele tá com a bochecha mais alta do que a minha. É, quem tem dinheiro faz isso, pô. Vai trabalhando ali pra ficar jovem. Esse homem não tem setenta e dois anos, mas nunca. Nunca. Inclusive, só uma informação adicional aqui. Dia vinte e dois de abril, vai ter Monsters of Rock no Allianz Parque em São Paulo. E tem Banda Kiss. Banda Kiss tá confirmado. Então, Paul Stanley, daqui três, quatro meses, marcará a presença no nosso brasa. Muito bem. E são os aniversariantes do dia. E parabéns pra você também, ouvinte do Manhã Show, que completa hoje mais um ano de vida. Algo esqueceu alguma coisa. Não, vamos falar das cidades no próximo bloco? Pode ser sim? Pode ser. Então, beleza. Bora de música em intervalo. Até já. Manhã Show Band FM. É show. É Band FM. É o horário que o Hugo acabou de falar. Você que tá aí com vontade de tomar aquele cafezinho diferente, com bolo de fubá cremoso, gostinho de feito em casa. Olha só essa dica do Manhã Show pra você. No Caio do Céu Pão de Queijo Cafeteria, você encontra muitas delícias. São salgados, tortas, trouxinhas de carne, croissant, bisnaguinhas, pão caseiro, aquele pão caseiro delicioso. Tem pão de queijo por apenas 30 centavos cada. Tem roscas e tem bolo de milho delicioso, que parece pamonha. Tudo super fresquinho. Especialmente pra você. Fora o atendimento, que é pra lá de especial. É lindo. Pra você conferir o cardápio do dia, pode ligar no 41412883. Caio do Céu Pão de Queijo Cafeteria tá na rua Minas Gerais, 664, Loja 1, ao lado da Prefeitura. Então, se você procura por um cafezinho feito na hora e várias delícias, pode passar no Caio do Céu. Muito bem, Laurinha, olha, deixa eu... Acho que as pessoas viram, né, ali na João Pinheiro, tá sendo montado o Circo Portugal Internacional. Uou, olha só! Pra muitos, inclusive, aí o maior e melhor circo do mundo, viu? E em breve, a partir da semana que vem, até porque já se tornaram parceiros da Band, já estão nessa parceria com a gente, novidade sobre o circo aqui no Manhã Show, não é demais também? Toda a programação do Grupo CIOF. Vamos falar das cidades aqui rapidinho? Vamos lá! Cidades mineiras que estão fazendo aniversário hoje. Hoje é aniversário de Campo Azul, 28 anos de Campo Azul. Nossa, que jovem! Quem nasce lá é Campo Azulense, nasceu em 94 essa cidade aqui. Nossa, que jovem, gente! Hoje também... Como será que surge uma cidade? Eu tenho essa curiosidade também. Eu também tenho, tipo, porque assim, as cidades que surgiram antigamente, a gente imagina, né? Foi juntando uma vila ali e tal, mas... E foi crescendo. E foi crescendo. E foi crescendo, gente! Como que junta e faz uma cidade? Vamos montar uma cidade? Vamos! A gente precisa achar um terreno grande. Um lote! Um lote! Ó, Uruana de Minas também tá fazendo aniversário, 26 anos de Uruana de Minas. Olha aí! Quem nasce lá é Uruanense. 69 anos de papagaios. Quem nasce lá são papagaenses. Fala mais que papagaios. Isso! E também... A gente poderia morar nessa cidade facilmente. Boa! Lá deve ter muitas rádios, inclusive. Hoje também é aniversário da cidade de Coronel Fabriciano. 74 anos de coronel. Quem nasce lá é Fabricianense. Achei que era coronelista. Quatro cidades mineiras aniversariando nessa cidade. Feriado aí pra uma galera. Parabéns! Feriado na sexta é bom demais, hein, gente? Que isso! Vocês estão super bem. Vamos seguir? Vamos lá! Toda sexta a gente traz dica aí de filme, série e tudo mais pro pessoal curtir o final de semana. Ainda mais se tiver de chuva, né? E olha, eu vou emendar uma notícia aqui pra poder deixar uma dica pra vocês. O ator inglês Julian Sands, de 65 anos, famoso por atuar em séries como Dexter e Smallville, foi dado como desaparecido. Ô louco! De acordo com o site TMZ, Julian saiu pra fazer uma caminhada pelas montanhas no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, e não voltou mais, gente. Tá realmente sumido. Loucura! É, um porta-voz do departamento de xerife coroner do condado de San Bernardino confirmou quarta-feira que Sands foi dado como desaparecido já na noite de sexta-feira 13. Aí começa todo mistério. A área em que ele foi caminhar tá entre algumas das regiões da Califórnia que tem sido fortemente atingida por chuvas torrenciais nas últimas semanas. O ator tem sido alvo de buscas por terra, né? E também pelo ar, com auxílio de helicópteros, drones. Além de Dexter e Smallville, ele viveu o pai biológico do Superman. E também atuou no longa de romance Uma Janela para o Amor, lá em 1985. E Warlock, o filme de terror de 1989. O rosto conhecidíssimo aí pro pessoal que acompanha. E aí fica pra vocês a minha dica de TV, de série. Uma série, inclusive, maravilhosa. Eu tô falando, é claro, de Dexter. Pra quem não assistiu, né? É uma série de drama criminal, suspense, centrada no Dexter Morgan, que é um assassino em série com padrões diferentes, Hugo. Ah, é? Ele é um analista forense. Ou seja, ele é especialista em padrões de dispersão de sangue no departamento de polícia de Miami, né? Miami-Dade, o programa estreou lá em 2006 e teve o último episódio em 22 de setembro de 2013. No entanto, teve um retorno aí no dia 14 de outubro de 2020, com boa parte do elenco principal. O ator que faz o Dexter é o Michael C. Halley. Ele é o único confirmado pras continuidades, né? Até agora. E a primeira temporada foi fortemente baseada no livro Darkly Dreaming Dexter, de Jeff Lindsay, o primeiro da série de romances Dexter. A quarta temporada dessa série Dexter é simplesmente eletrizante. Eu me lembro de assistir aos episódios, não consegui parar. Eu deitava na cama e ficava acordadaça pensando. Tava assim, elétrica. Vivendo a série. Que série maravilhosa. Ele é tipo um justiceiro, né? Então, assim, enquanto acontecem os casos, né? Com a polícia, a polícia vai investigando. Ele chega antes... Ele age de forma particular. ...no autor dos crimes e... E tchau. Tchau, pardal. Muito bem. Tá aí, Dexter. Dica do mancho. Fica a minha dica pra vocês aí maratonarem no final de semana. Beleza, Laurinha. Eu não assisti nada recentemente, então não tenho nenhuma dica. No off, Dexter, eu já assisti faz bastante tempo. Pra nossa audiência, entrei aqui no aplicativo da Netflix. E o que está em alta são produções coreanas, né? Bastante, gente. O asiático tá mandando ver aqui na Netflix. Antes da gente falar do Big Brother, quero falar da Claretiano. Muito bem. Atenção, Claretiano Polo em Poços de Caldas está ofertando curso de nutrição nas modalidades primeira graduação, segunda graduação com possibilidade de eliminação de disciplinas e nutrição pra profissionais da área da saúde com formação em dois anos e meio. Isso mesmo. Inscrições abertas pra 2023 no Claretiano em Poços de Caldas. Acesse claretiano.edu.br, matricure-se e comece a estudar. Claretiano, conexões com novas possibilidades. Telefone 359-8862-75559-8862-7555. Muito bem. E o Big Brother, já tem líder inaugurando o quarto do líder, o Gutupá? É, e esse quarto aí, ele tá dando o que falar, opiniões negativas sobre essa ideia nova aí do Boninho. Bom, vamos falar então que o quarto do líder tá inaugurado pela Bruna. E pela Larissa, né, elas acabaram chamando os VIP pra conhecerem o espaço e assistirem os outros brothers que estavam lá falando e dialogando, né. Eu imagino como tá a Kay Alves nesse momento, né, que ela disse que era a dupla menos, né. É, a Bruna já declarou o voto dela na Kay Alves e no Magro Boy, porém, o voto é em dupla, então tem que ser uma decisão conjunta junto com a Larissa. A Larissa já falou pra ela, falou assim, não, mas peraí. Você tava falando que você vai voltar, que você vai voltar, mas calma aí que tem que ver o meu lado também, né. Eu não tenho nada contra a Kay Alves, eu entendi o que ela falou de um jeito diferente. O momento que a Kay tava falando que não era, não simpatizava muito com a Bruna e já começou essa rixa entre as duas aí. Mas essa ideia de quem for líder conseguir ouvir o que tá rolando na casa e assistir as pessoas conversando, não foi uma ideia muito boa. Ela é boa no paredão falso, que a pessoa supostamente sai, aí ela vai pra esse quartinho, aí ela vê lá as pessoas descer na lenha, depois a pessoa volta com tudo, volta grandão. Mas nesse caso aí, próxima semana, a Bruna e a Larissa, já sabendo que tem essa ferramenta de assistir as pessoas falando, você acha que elas não vão ficar quietas? Você acha que elas não vão se filtrar pra não falar besteira, pra não falar nada do líder? E isso vai acontecendo, vai espalhando a informação que eles têm acesso ao que estão conversando, daqui três, quatro semanas ninguém vai conversar mais nada na casa. Por quê? Porque o líder pode estar no quarto. O líder foi pro quarto, ninguém fala mais nada. Eu não gostei, eu acho que achei, a ideia ela é legal, mas pra outros momentos, não sendo constante toda semana e no quarto do líder ainda. É... Teve cooler depois também, viu? A prova rolou, né, da liderança aí também, aí teve um coolerzinho, onde o Boninho liberou umas briginhas, geladinhas, pros participantes, e aí a gente sabe que os diálogos começam a acontecer, as pessoas dançam, se soltam também, comentam sobre a festa anterior, parece que vai ter mais festa ainda nessa semana, sabadão inclusive. O Boninho tá fazendo a galera se divertir bastante nessa primeira semana. Gente, teve B.O. também entre Larissa, Kay e o Gustavo, foi isso? O Gustavo falou que a Larissa chegou no vidro do banheiro que ele tava tomando banho e disse que tava vendo ele tomar banho e aí... É o louco. A Kay ficou com ciúme, ela disse, eu tô vendo, você acha que eu não enxergo? Eles ficaram lá, acabaram levando uma bronca da produção porque eles estavam falando de sussurro embaixo do edredor. É, Laura, essa... essa ideia de se relacionar em reality show, no Big Brother aí, ela é boa, deve ser ali gostoso de se passar o dia com alguém e tudo mais, mas eu acho que dá uma atrapalhada no jogo, gera ciúmes, você já começa a jogar em conjunto. Mas enfim, ó, tem acesso aqui à dinâmica da semana. Ontem rolou a prova do líder, nove duplas jogaram. Hoje, sexta-feira, vai ter a prova do Poder Coringa, voto da dupla com peso 2. Amanhã, sabadão, tem prova do anjo. Formação do Paredão vai funcionar assim. Dupla de anjos imuniza uma dupla. Dupla líder indica outra dupla. A casa vota em dupla. O contra-golpe na dupla mais votada pela casa vai rolar também. Depois tem prova bate-volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contra-golpe. Dupla indicada pelos líderes perdedores do bate-volta vai pro Paredão. Votação qual dupla deve ir pro quarto secreto. Chegando na terça vai ter eliminação. Uma dupla vai sair. Aquilo que eu expliquei pra vocês, é... Uma dupla vai sair, vão pra outro quarto secreto e vai rolar uma votação entre esses dois. Um é eliminado já na quarta-feira. Ó, então, semana rapidinha no Big Brother. É, começou muito movimentado aí. Vamos ver o que vem a seguir. Confesso que, assim, eu tô meio desligada do Big Brother ainda, mas já já eu pego um tranco. É, a internet ali, as redes sociais vão te dando os cortes, você vai acompanhando ali. É, já já eu entro no esquema. Porque assistir mesmo é complicado, pô. Não dá, né, gente? A gente precisa viver também, né? Ó, você já tem uma baita audiência. Nesse horário que, querendo ou não, é um horário tarde. Imagina se fosse um pouco mais cedo, tipo assim, nove horas da noite a exibição, oito e meia. Mas claro que eles não vão tirar a novela, o Jornal Nacional pra isso, né? Hugo, já que a gente tá falando de Vucu Vucu de Big Brother e sexta-feira é aquele dia de maldade. Bora falar da Mil Prazeres? Vamos! Ai, na Mil Prazeres você encontra camisolas, pijamas, moda praia, moda íntima, linha sensual, sexy shopping e muito mais. Com produtos a partir de 10,99, tamanhos especiais do P ao 54. Pode fazer uma visita, conhecer a Mil Prazeres na Avenida Eduardo Luciano Marras 240 no Conjunto Habitacional. Mas se você é daqueles tímidos, que não tem coragem, né? Que fica lá morrendo de vergonha de ir até a loja, pode falar com a equipe da Mil Prazeres pelo WhatsApp 991029771. E aí você vai receber o seu pedido na sua casa com aquela entrega super discreta. Pode ficar por dentro das novidades, das dicas, no Instagram, arroba Mil Prazeres, underline Poços. Lembrando pra vocês que a loja tá aberta de segunda a sexta, das 10 da manhã às 6 e meia da tarde. E aos sábados, das 10 da manhã às 2 da tarde. E pra você que curtiu esse recado, entre já em contato com a Mil Prazeres e fala que você ouviu aqui na Band, que vai ganhar na hora um brinde super especial. A Mil Prazeres terá o prazer de te atender. Ô, coisa boa! Nem se fala! Sextões, gente. Ó, bora de música, intervalo, já já a gente volta. Manhã Show Band FM. De sol e também de grau com descontos incríveis de até 50%. Você não ouviu errado, não. São descontos de até 50%. E aí tá esperando o quê? Oferta exclusiva pra Mercadão dos Óculos na Rua Marechal Deodoro, 27, aqui no Centro de Poços. Então, corre pra lá e garanta seus óculos novos. É isso, Mercadão dos Óculos, lugar maravilhoso. E aí, já vamos adiantar que vai ter... Vamos dar um spoiler. Vamos dar um spoiler. A gente tá cheio dos spoilers, né? É, a gente tá atiçando aí o pessoal. Vai ter coisinha aí do Mercadão dos Óculos, tá? Prêmio! Deixa no ar. Vamos dar um rolê aqui no WhatsApp da Band, 999795825. A Ingrid passou por aqui, deixou aquele bom dia de sempre pra nós. Falou que sente a nossa falta sábado e domingo. Ai, pelo amor de Deus, Ingrid. Não fala isso não, que é capaz da gente ter que vir também sábado e domingo, miga. Sabadão eu topo, domingão já é demais. Domingão é dia de feira, missa, depois comprar um frango. Ah, é? Essa é a tua ordem? É a rotina. Bom, Diogo e Laura, ontem foi realizada a lavagem do meu carro e ficou show de bola. Edgar, que aí mandou pra gente. Edgar que ganhou aí o sorteio da Toncar em semanas passadas e agora efetuou a lavagem. Gostou, hein? Falei, gente. Quem não gosta? Isso aí é só quando você experimenta que você tem certeza do tanto que é sensacional. Manda um abraço aqui pro Malaguti, que passou por aqui, deixou um bom dia, desejou a nós um bom final de semana pra você também, meu querido. Um abraço pra você. A Lúcia também teve presença marcada. Tatiane Alves disse que quer ganhar a lavagem da Toncar. Vamos mandar um abraço especial pra Pathy. Pathy, nosso ouvinte, que tá fazendo aniversário hoje. Ai, parabéns, garota. Beijo pra você, Pathy. Beijo, Pathy. Ela disse parabéns pra mim em 3.5. Último dia de Capricórnio hoje. Ah, então hoje é a virada. Isso mesmo. Entendi. Inclusive a Pathy quer a lavagem aí pra passar o aniversário com a motoca dela limpinha. É isso, boa sorte, Pathy. Um beijo pra você. Ó, o Wanderson mandou bom dia, agradecendo pela companhia de todos os dias. A gente que tem que agradecer a presença de vocês. Valeu, gente. Vocês são demais. Aqui, e o Wanderson, inclusive, querendo participar da lavagem da Toncar. Tiago Corrêa mandou foto pra nós do céu de Poços de Caldas. Pediu a lavagem também. Valeu, meu irmão. Abraço pra você, Luciano. Luciano mandou fotos aqui de uma picanha, Laurinha, pra começar a sua sexta-feira. Não é muita sacanagem, né? Olha aí, ó. Dá uma analisada na picanha dele. Gostou da picanha do Luciano? Ficou feio esse jeito que você tá falando e as pessoas vão pegar no meu pé. Ah, não. Aí é você. Eu sei que tem essa mente. Não, não é, não. Essa mente diferente. Luciano, inclusive, mandou mensagem aqui no dia que a gente quiser fazer um churrasco. Só marcar aquele dali. Beleza, fechou, hein? Tá aí, Laurinha. Daqui a pouquinho a gente manda mais abraço. Vamos falar de Volta às Aulas? Vamos lá. O Artipel está com grandes promoções no Volta às Aulas, viu? Tem mochila escolar juvenil a partir de R$ 35,90. Tem caderno universitário capadura, uma matéria, 80 folhas a partir de R$ 8,99. Lápis de cor Faber Castel com 12 cores, mais 3 lápis pretos por R$ 16,50. Então vai aproveitar. Tem Artipel na CIS Figueiredo 674. E tem Artipel na Rua Rio de Janeiro 121, além do site artipel.com.br. Muito bom. Bara do giro. Vamos lá, informações. Band Notícias. Gente, típica notícia que eu adoro trazer para vocês. Uma equipe de pesquisadores de Nova Delhi, na Índia, descobriu recentemente um tesouro de ninhos fósseis. A descoberta na Índia de um total de 92 ninhos e 256 ovos de dinossauro fossilizados ao todo, sugere uma série de dinossauros ainda não descobertos pertencentes ao grupo Titanossauro e fornece pistas sobre como esses animais se reproduziam. Os ovos fósseis foram encontrados na formação Lameta, no Vale na Armada, na Índia Central, uma sequência de camadas rochosas, conhecida por conter fósseis de enormes dinossauros de pescoço longo, chamados Titanossauros. Os paleontólogos já haviam identificado três espécies de Titanossauros, mas propõem que poderia haver até seis espécies distintas nessa formação. De acordo com os pesquisadores, no auge dos dinossauros, essa parte do oeste da Índia era mais uma planície úmida e pantanosa pontilhada de pequenos lagos. E eles acreditam que essa foi a região onde os dinossauros construíam suas colônias reprodutivas. Cara, que notícia! Os autores identificaram seis espécies diferentes de ovos, implicando uma maior diversidade de Titanossauros do que a conhecida anteriormente para essa região. A equipe deduziu que esses dinossauros enterravam seus ovos em covas rasas, semelhantes aos crocodilos de hoje, e não tem muitos registros fósseis de ossos juvenis na região, sugerindo que os bebês fugiram do ninho logo após o nascimento. A descoberta foi feita em uma formação geológica que abriga muitos ovos e esqueletos de dinossauros fossilizados do período Cretáceo Superior. Os pesquisadores acreditam que essa é uma das regiões mais ricas em fósseis de dinossauros do mundo. E tem gente que não acredita ainda. É, eu estou até replando de certo. Gente, a estudante de medicina Alicia Miller Veiga, de 25 anos, que está sendo investigada por dar um golpe em colegas da faculdade, prestou depoimento na tarde de ontem em São Paulo. Ela confirmou à polícia que desviou os valores que seriam usados para a festa de formatura por entender que os recursos não estavam sendo bem administrados pela empresa contratada. Ah, sim, por ela foram, né? É, ela fez joguinho da merda. Mas que ela fez aplicações ruins e acabou perdendo dinheiro. No desespero, ela disse que tentou recuperar o montante fazendo apostas em uma lotérica. Ela também admitiu que usou em benefício próprio uma parte das quantias para pagar despesas pessoais, como aluguel de carro, apartamento e compra de eletrônicos. A estudante afirma ter agido sozinha, mas a namorada dela também será ouvida. Segundo a Polícia Civil, Alicia vai ser indiciada por apropriação indébita, crime que tem previsão de pena de até quatro anos de reclusão e vai responder em liberdade. De acordo com o depoimento, a Alicia tem renda mensal de cerca de 4.500 reais. Ela assumiu a polícia, que a história que contou aos colegas da comissão que teriam investido o dinheiro na formatura em um fundo e sofrido um golpe era mentira. Então tem mais isso também, né? Ela enganou os colegas. Também de acordo com a polícia, a empresa, as formaturas, confirmou que transferiu quase um milhão para a conta bancária da estudante, que era presidente da comissão de formatura da turma 106 da Faculdade de Medicina da USP. A polícia disse também que, de acordo com os documentos apresentados pela ASS, não há responsabilidade jurídica por parte da empresa. É, a culpa é total da moça. Imagina, se essa moça entra na política, ela faz uma limpa no frate. Ela esfola vivo no município todo. Gente, ali na cara dura, ali na comissão de formatura da faculdade, ela conseguiu esse desvio de um milhão. Gente, que isso! Tem pessoas que são obcecadas por dinheiro que fazem essas loucuras. Elas já têm um salário legal, pô. Quatro mil e quinhentos reais. Três mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos. Quatro mil e quinhentos, isso, verdade. Fala de poços. Vamos falar de poços. Olha só, o subtenente Denis pediu para a gente divulgar essa informação. Então, dias 23, 24 e 25 de janeiro, estão sendo convocados para conhecimento de designação e marcação das entrevistas. Os conscritos e alistados aptos em 2022 devem estar no TG às sete horas da manhã. E no dia 1º, a 13 de fevereiro, tem as entrevistas da seleção. Então, você aí que passou pelo processo do TG em 2022, tem os conscritos, né? Que foram alistados e aptos em 2022. Devem participar aí no TG a partir das sete horas, né? Dias 23, 24 e 25 de janeiro, para conhecimento de designação e marcação das entrevistas. Muito bem. Tá ok. A volta ao Cristo, o Unimed já está com as inscrições abertas. Alcançou a sua edição de número 40, Hugo. O percurso foi classificado como um dos 20 mais difíceis do Brasil. E todo ano tem participação de atletas de destaque, tanto do cenário nacional, quanto internacional, entre eles corredores da equipe do Cruzeiro de BH e de países com tradição na corrida pedestre, como o Quênia. Cerca de 2 mil atletas devem participar da prova. Vão percorrer os 16 quilômetros saindo lá do Ronaldão, na Zona Oeste, às 8 da manhã, passando pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia, rumo ao centro de Poços, subir a Rua Assis até a Serra de São Domingos, passar pelo Monumento do Cristo e retornar ao ponto de partida, descendo a parte de trás da montanha, acessando novamente as avenidas. A inscrição pode ser feita na internet ou diretamente na Secretaria Municipal de Esportes, lá no Country Club, até o dia 25. Então tem mais 5 dias para o pessoal que quer participar. A taxa de inscrição é de R$100,00 no site, R$80,00 na Secretaria. Idosos pagam metade. Os números, chips, camisetas e demais itens do kit da prova serão entregues a cada competidor no dia 28 de janeiro, das 8 da manhã às 6 da tarde, no Clube Nikkei, em frente ao Ronaldão. Vamos participar, Laurinha? Você topa? Ah, não consigo, não, Hugo. A gente se prepara até chegar o dia, pô? Não. Eu vou nesse desafio. Eu... Você duvida? Eu fico lá torcendo por você. A partir de... Não, eu não quero... Estarei no Cristo. Eu estarei lá no Cristo, torcendo por você, te dando incentivo moral. Eu quero só concluir o percurso e vou conseguir. Muito bem. Nem que eu tenha que andar, sentar um pouco na calçada, depois ir de novo. São 16 quilômetros em subida, tá? Só te avisar. É, eu acho que o que mais pega é depois que chega aqui no Centrão, subir a Sisa ali, panturrilha. Subir a Sisa e subir a Serra, meu amigo. A Serra, 110 quilos. Né? Vou me preparar aí, vou participar aí da Volta ao Cristo. Podem anotar o que eu tô falando. E a Caldense vai fazer a sua estreia no Campeonato Mineiro amanhã, sábado, às 4h30 da tarde, na Arena Independência, em BH. O time de Poços vem treinando intensamente. Essa semana realizou os últimos ajustes lá no Ninho dos Periquitos. Na quarta tarde teve atividade tática e na manhã de quinta os jogadores participaram de treino de jogadas de bola parada. Em sua terceira passagem pelo Verdão, o técnico Jean Rodrigues tá confiante pro duelo, satisfeito pelo que foi feito até agora e com expectativa que eles entrem em campo com a parte técnica apurada junto com a parte física pra fazer o jogo aí com o espírito certo e conseguir uma boa competição. Então vamos torcer pra Caldense, né? Quem sabe agora vai, gente? É, agora deu uma ajustada aí no gramado, vai ter o VAR também, então se por acaso a gente passar de fase vai acontecer aqui em Poços. Isso! E só pra complementar, Laurinho, uma notícia maravilhosa que eu vi, o Procon de Poços multou uma agência bancária aqui da cidade. Ai, eu vi! Pro excesso de tempo de espera e a multa foi de 26.300 reais. Será que agora melhora? Se torna constante, porque, pô, muitas pessoas só tem aquele tempinho do horário de almoço, tem gente que deixa de almoçar. Verdade. Pra ir no banco porque precisa abrir uma conta, resolver algum problema, chega lá, gasta o horário de almoço só na fila. Ainda assim tem 10 pessoas na frente, se atrasa, depois é prejudicado no trabalho. Então, olha, eu acho que o pessoal tem que dar uma atenção especial aí pra quem frequenta os bancos, principalmente pra atendentes, pra atendimentos lá dentro. Não, e outras, às vezes o pessoal tem horário, né? Tipo, você vai fazer o que você precisa resolver no banco no seu horário de almoço, chegar lá uma fila quilométrica, é... Ah, é complicado. O banco para de trabalhar antes da gente parar de trabalhar. Três horas, ele já se encerra. Então, o tempo que a gente tem ali de intervalo é o tempo que a gente usa, o café, o almoço. É. Aí chega lá, passa todo o seu almoço e foi duas pessoas ainda. Tem 500 pessoas na sua frente. É, pô, aí é sacanagem. E aí, sabe o que acontece? Na hora do almoço, você chega no banco pra fazer o que você precisa fazer, os funcionários saem de almoço também. Uhum. E aí fica aquele impasse, né? Fica aquele caos. Eu sou a favor de 10 pras 3, 500 pessoas indo no banco. Todo mundo entrar lá, eles vão embora, só na hora que as 500 foi também. Olha o que tu faz, chegou com sangue nos olhos. Tô radical hoje aí, mas todo mundo sabe que eu tenho um coração bom. Vamos de recado, Laura? Bora falar do SPMG, o melhor posto pra você abastecer o seu carro. O SPMG chegou pra abastecer postos e região. Mais novo posto de combustível com o melhor preço, qualidade e aquele super atendimento especializado que você só encontra lá. O SPMG tá localizado no marco divisório, lá do direito de quem vai de postos pra São Paulo, então você já sabe, pra rodar com segurança, qualidade e economia, abasteça no SPMG. E não se esqueça, o posto SPMG é o mais novo posto 24 horas pra atender você. Ok, paradinha. Daqui a pouco a gente volta com o convidado do dia. Manhã Show. 20% de desconto. E o pessoal já sabe, hein, Hugo? Se precisar fazer ajuste, barra, na roupa que você comprar na Jammer, não tem problema, eles fazem sem custo adicional e você já sai com a roupa prontinha pra usar. Isso é maravilhoso. Pode passar na Jammer e aproveitar a rua Rio de Janeiro, 196, a Jammer tá aberta de segunda a sábado, das nove da manhã, sete horas da noite. Telefone da loja 3721-8189 e WhatsApp 999447258. Vai na Jammer. Glorinha, estamos recebendo quem na manhã desta sexta-feira? Inaugurando o sextou da Band 2023, Thiago Zara de volta aqui com a gente. Bom dia, Thiago. Bom dia, gente. Como é que vocês estão? Fala, meu irmão. Bom dia. A gente está no pique. Que prazer, hein? Inaugurando a sexta-feira, hein? Primeira sexta com música desse programa, nesse ano novo. Uma responsa grande, viu? E foi difícil. Estava com saudade já de vocês, viu? Mas foi difícil trazer você aqui, hein, gente? Que isso? Você é de onde, Thiago? Sou daqui pertinho, moço. Quase dá um pulo e já tô lá na cidade. Sou de Andradas. Andradas, pô. Pertinho aqui, então. Pertinho. Então tem que vir mais vezes. Ué, tem que vir só esperando o convite. Eu fico mandando mensagem pra ele no direct do Instagram. Você fica, Laurinha? É. O Thiago que tá com muitos trabalhos, né? Com lançamento. Graças a Deus. Tava esperando a hora certa, né? Pra vir aqui. Esperando a hora certa. É, eu falei pra ele. Falei, ó. Na hora que for, você me avisa. Aí ele me mandou mensagem. Falei, agora! Me chama! Teve lançamento sexta passada, né? Foi sexta passada. Lançamos a primeira faixa do DVD. Ainda não começamos a trabalhar ela. Mas daqui pra frente, agora, vamos. Vamos tá trabalhando ela. Aí o restante das faixas, depois do carnaval, a gente vai lançar o álbum completo. Esse DVD foi gravado quando? Foi gravado em novembro, antes da Copa do Mundo, lá em Andradas mesmo. Ah, foi lá. Isso. Foi um projeto, assim... Esse mês agora de janeiro, eu fiz sete anos de carreira. Olha só! Coisa boa, hein? Aí precisava, né? Concretizar com algum projeto que merece, né? Pra marcar, né? Entregar pra galera. É muita luta, né? Nesse tempo. Aí foi um projeto acústico, com o título do Jeitão de Sempre, trazendo umas regravações, fazendo umas coisas. Desde quando a gente começou a fazer voz violão, um barzinho. O intuito era passar isso, passar essa energia aí pro público. Então o DVD tem de tudo um pouco. Foi um projeto bem intimista, tem de tudo um pouco. Tem as inéditas e tem regravações também. Essa que você lançou agora, que é a Nenha Pau, é nova. Essa aí é nova. Essa é nova. Lançamento... Lançamento 100% oficial, Thiago Zara. Pessoal, pode acompanhar onde? Já passa aí, depois a gente reforça, né? Vamos passar já, turma, pra vocês aí ficarem ligadinhos, acompanhar tudo. Todas as músicas também da carreira, tudo. Vai lá nas plataformas, nas redes sociais, é Thiago Zara. Só colocar Thiago Zara que já vai aparecer. Zara com Z. Esse moço que você fala. Óbvio, né? Zara com Z. Isso mesmo. Zara com Z e A também, no meio. É, verdade. Ô Thiago, e as movimentações aí pro carnaval, como é que tá? A gente tava comentando aqui antes de entrar ao vivo, né? Janeiroão já vai dando aquele gelo na barriga. Vai dando aquela ansiedade. Tanto pros foliões, mas como também pra quem vai tocar, né? Se apresentar. Não, mas sem contar que o final do ano embolou tudo, né? A gente tava falando isso agora. A cabeça foi a milhão. Foi Copa junto com gravação de DVD, junto com Natal, junto com Ano Novo. E aí, de repente, pá, carnaval na área. Eu tinha até esquecido do carnaval, moço. Virou um ano, eu falei, deixa eu ver aqui como é que tá o carnaval. Quando vê, já tava em cima. Menos de um mês já tá aí. De colocar aquele shape pra usar aquele abadá bonito. É, a gente tá falando isso, é complicado, né? Tá todo mundo no projeto carnaval correndo. Mas quem quiser, a partir de hoje, aguinha, né, Laurinha? Exercício físico. Muita água, é. Dá tempo, dá tempo de correr ainda. Saladinho dá tempo. Dá tempo. Sexta-feira também, ó, até às cinco horas dá tempo de ir na academia. Mas até pra quem vai cantar, vai se apresentar. Paga um ano pra poder ser obrigado aí, né? Ô, Tiago, mas até pra quem vai cantar, se apresentar, vai tá em cima do palco. Tem que tá no shape também? Tem que tá, cara. Rola o after, né? O after, a revoada, né? Rola o pré, o after. O pré, o after. Gente, pera, pera, pera. Tem que tá com o corpo em dia, né? Senão não aguenta a batida. Não, mas é, eu acho que o pessoal de palco mesmo, a gente que tá embaixo, nem imagina. Acho que vocês tão ali, tipo, sem fazer nada, né? Não, gente, falar pra vocês é... É complicado, porque você desgasta muito. Desgasta muito. Eu tenho jogo fácil, vou torcer a camiseta ali. E já vai pra outra, né? Tem um balde de suor ali, que é aquela energia do cu, que você fica agitado, vai agitando e cansa, tem que tá com o preparo. É, eu acho que são cinco dias intensos, né? Principalmente aí pra vocês, que são artistas renomados aí, que tem a agenda lota, é show de dia, é tarde, é noite, se dá diferente, manda outra. A gente tem que aproveitar agora também, ficamos um tempo parado, né? Por causa da pandemia. Nossa, então, tá todo mundo agora tirando o atraso, né? Tirar o atraso, fazendo três, dois shows no dia. E vocês se preparam de uma forma diferente, musicalmente falando, tipo, até a música romântica, que você tem o hábito de cantar, você já passa ela pra um ritmo mais agitado? Sim, é tudo, vira o projeto elétrico, né? É tudo, tipo, faz de conta que você tá na Bahia, é só fechar o olho e imaginar, porque faz de conta que tá lá no carnavalzão, porque... Eu acho que pros músicos deve ser uma das melhores datas, assim, comemorativas, né? Nossa, vida, demais. Mas a gente agora, desde o... Já virou o ano, já fomos trabalhar no repertório já, ficar um mês ali trabalhando, mexendo no repertório, mudando o repertório, adiantando as músicas, tudo, acelerando, né? Ô, Tiago... Pra deixar no pique. Já que foi a tua primeira música que foi pras plataformas digitais? Foi a primeira música. A gente... Como é que fala? Eu lembro de você ter vindo aqui e lançar a Jaca. Já vou colocar na minha playlist aqui agora, ó. A gente gravou ela, moço, no meio da pandemia. Tinha que ficar bem restrito, restrito. A gente fez uma mágica quando veio... Apareceu todo mundo no lugar. É? Não podia, né? Mas... Mas foi escondido, hein? Foi escondido. Me deu tudo certo. A Jaca rodou bem. Nossa vida, foi um presente que eu ganhei do compositor lá de Andradas também. Tiago Modesto, mandar um abração pra ele. E a música andou muito, me abriu muitas portas depois desse lançamento aí. E hoje, só tem que agradecer. É, se você colocar Tiago Zara aqui no Spotify, como eu fiz agora, já aparece aqui a Jaca... A Jaca tá logo de cara. Em primeiro, das músicas mais populares. Rapaz, essa música aí chegou pra gente que eu nunca imaginava que ia conhecer eu na vida. É. Chegou pra Jaca do vôlei. Ah, é? Pô, legal. E foi bem, o lançamento dela foi bem na época das Olimpíadas. Olha que bacana. Aí já tava dando aquele raio de tudo e chegou pra ela, cara. Olha, do nada, a gente conversou, chegou a conversar. Mas essas músicas que citam nomes... Nossa, então... Teve o caso da Rita, da Letícia, do Zé Baqueiro. Sim, eu acho que a gente... Geralmente viraliza essa onda. A Jennifer. A Jennifer também. Aproveitou essa onda aí e deu super certo, cara. Deu super certo mesmo. Tá aí. Vamos, então, escutar um pouquinho do Tiago Zara pra gente fechar o nosso primeiro bloquinho aqui? Bom, já que tão falando, vamos mandar ela, né? Jaque! Jaque! Então bora! Bora! Já que eu tô machucado Sofrendo de amor Já que eu fui maltratado Respeita a minha dor Isso não se faz Prometer e não cumprir Oh, Jaque Jaque, Jaqueline Quando eu te vi de biquíni Eu me apaixonei Oh, Jaque Jaque, Jaqueline Me prenda se for crime Me prenda se for crime Oh Jaque, Jaque, Jaqueline Eu vou de Uno Mili Encontrar você Oh Jaque Essa vai pra todas as Jaques do Brasil Aê, Jaque Combina Jaqueline, Jaquelina Porque tem Jaquelina aqui também Tem na audiência, a Jaquelina manda mensagem pra gente As Jaques já já começam a aparecer Um beijo pra todas as Jaques Isso aí Que estão nos ouvindo Ó, antes da gente fechar o nosso primeiro tempo Tem um recado aqui lá da Vai Voando Maia Viagens e Turismo Que é a mais nova franquia de viagens Que vai facilitar sua programação de férias Garantindo que você viaje com tranquilidade, praticidade e economia Sempre tem produtos maravilhosos Pra você conhecer lugares incríveis do Brasil e do mundo Tem pacotes completos de viagens Passagens aéreas, hospedagens, traslado Aluguel de carros, cruzeiros E assessoria em todo o processo Para o passaporte e também pro visto Faça uma visita na rua Rio Grande do Sul 1102 ao lado do Cicred Ou chame pelo WhatsApp 988185740 E peça seu orçamento Instagram disponível também Arroba Vai Voando Maia Viagens e Turismo Vai Voando Maia Viagens e Turismo O mundo está lá, bora! Bora! Bora de intervalo Já já a gente está de volta Manhã Show Band FM É show! É Band FM! É verdade ou mentira? É verdade! Eu mesmo fiz essa falsa promessa Falsa promessa! Falsa promessa! Nome de hit, hein? Ó, verdade! Nome de hit! Falei, dia 31 Fiz lá na... Minha noite e um Eu estou na academia Naquela... Como é que fala? Naquela... Que você marca Que você marca Nas metas Para você atingir Fala, ó A partir do dia 1º Cortar a cachaça Falsa, né? Pegar firme Vou correr todo dia Falsa, né? Pegar firme na academia No segundo dia do ano Já estava bebendo Já estava na cachaça Sentado De interno Fazendo festa, moço Não é só você não, meu irmão É geral Isso aí acontece Ó, então... Dica! Estou até agora Estou até agora Buscando, ó Buscando esse balde Então vou dar uma dica aí Para você, Thiago Para o Hugo Que também não voltou Para a academia É isso Estou de olho, hein Hugo? E eu estou um roliço E para o pessoal Tirar a promessa do papel A Dog Garage Gym Tem treinos personalizados De acordo com a sua individualidade E ainda tem horários Totalmente flexíveis Isso porque O melhor horário Para você se exercitar É a hora que você se sente melhor E se você quer treinar Na companhia de um grupo Você também pode Chamar os amigos Criar um horário Que seja bom para todo mundo E tirar a promessa do papel Pode fazer uma visita E conhecer o método DGG Na rua Arlindo Carneiro 575 Bairro Monte Verde Pode ter mais informações também Pelo Instagram Arroba Dog Garage Gym Ou pelo WhatsApp 99963-8110 Dog Garage Gym Estar em forma É a sua vida É isso Vai na Dog O famoso DGG Ô Tiagão Como é que está aí As últimas semanas Em relação a shows A agenda Está legal Está bacana Está rolando muita coisa Que eu estava te perguntando Como é que está essa cena Musical lá em Andradas Também oportunidades aí Para as pessoas Conta um pouco para a gente Então a agenda está Graças a Deus Estamos com bastante shows Estão pegando bastante shows Carnaval agora Está rechado Ainda não sei totalmente Para onde que a gente vai Que eu tenho que pegar a agenda Com os meninos depois Eu já sei de algumas coisas Agora nesse começo do ano A gente está focado No lançamento do projeto No show novo A gente está fazendo show novo Agora para o Carnaval E já vamos lançar A turnê nova A turnê de 2023 Boa Levando esse projeto novo Do Jeitão de Sempre A gente vai fazer o lançamento E vai rodar com esse Esse novo espetáculo Contratantes então Que estão escutando Podem se movimentar Contratantes Os amigos Os contratantes Leve esse rostinho Essa voz Para o seu evento Para a sua cidade Você é um moleque resenha Você é de qual signo? Eu sou gêmeos Meu amigo É igual eu geminiano Mas eu não sou resenha Desse jeito aí não Ah cara Eu sou tímido Na verdade eu sou tímido Só que A hora que está com o microfone É que o geminiano Ele é tímido Mas ele fala Se precisar falar Espresso Eu não tenho nenhum talento Não sei fazer nada Não tem talento Larguei mão da faculdade Larguei mão da faculdade Mas é mal você cantar Eu tenho que animar Eu tenho que animar Você estava fazendo alguma coisa No agro Não teve? Sim A gente tem ainda Tem lá ainda Eu estava Eu estava Eu estava vendo? Foi na pandemia O que é morango? Não Tomate Tomate Verdade Mexi com tomatinho Lá uma soja Estava mexendo ainda Soja Mas agora Eu não estou Só a soja Eu não estou Muito Muito no meio Mas A gente tem lá Os trenzinhos Antigamente eu estava Focadão Porque era pandemia O dinheiro estava acabando Precisava dar um jeito Ó Gêmeos é o signo Da comunicação Então Vocês dois já estão Certinhos aí No caminho É Comunicativo Eu animo o público Eu sou um animador De plateia Mas eu acho que é isso também Que faz muito do show Né Thiago Não é só você chegar lá Começar a cantar E não ter contato nenhum Interação nenhuma Simpatia nenhuma Graças a Deus Recebo muitos elogios É A turma comenta bastante Por isso Carisma Eu gosto de trazer o público Eu gosto de trazer o público Fazer eles se sentirem à vontade Fazer eles ficarem animados Que nem o nosso show Tem um show É muito dinâmico É um show animado Pra cima Os contratantes adoram A turma gasta bastante Bebe muito Sabe o que é legal isso? Pra show em casamento Formatura Sim Né Esse contato assim Com o pessoal No ano passado Cheguei a ter tocado em casamentos Aqui na cidade Agora esse ano também Já temos casamentos Botelhos Aqui também de novo Agora eu só não lembro as datas Mas a gente Tocou Bastante anima né Formatura também A gente faz bastante Isso é muito real Laura Você chega num bar ali Aí o clima não tá legal Não tem uma música Pra você ouvir Ah cara Você vai tomar duas E vai vazar Talvez em duas Uma no máximo Você sai pra Pra aparecer a cabeça Pra divertir Tem que Tem que ter Aí chega lá O cantor é antipático Acha que ele tá Sei lá Na Broadway Né E aí você fica se sentindo Um peixe fora d'água Fala putz Podia Podia ser maravilhoso Mas o cara não colabora Tem que ser artista Igual artista de novela Por mais assim que Esteja passando por alguma dificuldade Algum problema Alguma coisa ruim ali Momentos onde você tá ali No show Você desliga né Você fica Fica puto pistola mesmo Mas só que a hora que você Você salve no palco Você tem que passar Energia cara Você tem que É porque é legal pra quem tá assistindo Mas é legal pra vocês também Que tão ali né Lógico Ali muda aí Some o problema Some a dificuldade Tudo É Aí fica Fica melhor cara Eu acho que tem As coisas vão acontecendo com o tempo Você começa o show A galera tá meio sentada ainda Só que nisso a galera vai tomando Você tem que ter o filho ali Você vai jogando Do meio pra frente meu irmão Levantou ali já era Ô Thiago você se diverte Nos shows também Nossa querida Ô É Coisa que eu mais gosto de fazer É cantar É cantar Olha ali pra você ver Ele é sortudo né O cara que trabalha Com hobby né Então Pra você ver Olha Tô ali divertindo Junto com a turma De vez em quando A gente bebe Vamos dar umas paqueradas E ainda ganha A paquerada hein Isso aí não vou voltar Como é que tá o coração De Thiago Zara Tá brincando nada Olha a cara dele Ele ficou até vermelho Tá aberto Quem quiser mandar um direct aí Nós recebemos Com o maior prazer do mundo Arroba Thiago Zara Thiago 1 TH Arroba Thiago Zara hein TH vai lá Só mandar um direct Olha só Que rola um beijo Tiago você já usou Alguma situação Assim Da vida mesmo Alguma mensagem Algum direct Pra colocar alguma coisinha aí Em alguma música Nossa já Assim Até no show a gente faz A gente vai Vai pegando algumas músicas Colocando no repertório E vai contando a história né Você põe a história Sempre vive né Ainda mais cantor sertanejo Ainda um cara sofrido né Sempre sofre por amor Aquele coraçãozinho É Um coração baqueado Até a pegada de recor Nessas coisas assim A música sertanejo pra mim Ela é baseada nos dois C's Eu sempre falo isso No corn e na cachaça Não necessariamente nessa ordem né Isso aí Tem gente que tá bebendo Porque foi corno E tem gente que tá lá Sendo corno enquanto bebe né Pois é Pois é Essa aí é a vida né É tradicional Vamos curtir mais um pouquinho De Tiago Zara Bora de música Bora animar Bora animar Já que é sexta-feira Bora Vamos cantar uma música animada Pra turma já ir pegando Esse clima Esse clima meio Meio fresco de hoje né Isso aí Vamos esquentar Vamos esquentar pra mais tarde Bora Tiago Zara Pessoal pode acompanhar no Instagram Tudo que tá rolando aqui direto Do estúdio E bora bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostaram A cachorrada Bora bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gostaram A cachorrada Sequência de botar a dona na raba Nessas malvadas Sequência de botar a dona na raba Aí vem Ela só quer sucadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá 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 nessa malvada Ela só quer sucadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá 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 Ela só quer sucadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá 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 nessa malvada Ela só quer sucadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pá nessa malvada Essas tem que ter, né? Essas aí tem isso, hein? Meu show é 95%, é só... Aí o pessoal faz a dancinha ali Só TikTok O pessoal faz a dancinha, já se diverte É bom, cara, essas músicas é bom Que eu sempre vejo Rola muito, 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 assim Forma muitos casais É mesmo? Um fica dançando um lado, outro fica dançando o outro A gente pega, junta, vai dançar junto Chama no palco, vem cá, faz a dancinha Aí eles se encontram e dá certo Dá match na hora O cantor, querendo ou não, ele é um observador Do que tá acontecendo, né? É um cupido, um observador, um cupido, rapaz Você vê o rapaz que tá muito bêbado Você vê o rapaz que tá são Você vê o cara que tá chavecando a mulher Você já deu risada de alguma coisa que você viu lá embaixo? Eu passo o tempo todo rindo em cima do palco Gente, eu ia me divertir demais Ficar assim em cima do palco Só analisando o comportamento das pessoas Porque é muito engraçado, né? É muito engraçado porque as pessoas são diferentes Cada um tem um jeito de reagir a várias situações Ali você vai percebendo E tem gente que não lembra, né? Que outras pessoas estão ali em volta E tem gente que acha que ninguém tá vendo Cara, eu tenho medo de sair De tá lá curtindo por causa disso Eu falo, nossa, imagina se eu ficar ali Daquele jeito de beber Porque a gente bebe, cara Dia seguinte Você tá na boca do povo? Eu tô com esse problema Geralmente eu bebo, não lembro No outro dia eu não lembro de nada É Mas tem fase da vida da gente que tem o costume de tomar uma Que isso acontece direto, cara É, cara, e eu tava no Campari Era só Campari Deu uma parada Tava acontecendo Aconteceu uma vez Eu falei, ai, ai, ai Vamos segurar Se eu não lembro, eu não fiz Aí depois, aí foi Virou rotineiro Virou rotineiro Já que eu fiz alguma coisa Nossa vida Sai perguntando pros amigos, né? De repente o Thiago já virou letra de outros Letra de outros amigos cantores No outro dia Manda uma mensagem pros amigos Ô, eu fiz feiura Aí o cara fala, depois eu te ligo Aí você fica até o cara negar com o coração Não, Doro Quando eles falam, fez, cara Você não sabe o que você fez E fica e some Aí ferrou Eu tô perguntando Quero saber que ele não conta Mas o cantor, eu acho que ele tem que dar uma moderada O negócio de tomar umas, né? A não ser o Leonardo Eduardo Costa Esse cara aí sai do show travado Não, os caras eles já não conseguem nem cantar mais Já lembrou? Chega lá, eles tomam tanto O público canta por eles Canta, né? Aí solta uma palavra Joga o microfone pra galera Quem que bebe? É o Bruno ou é o Marrone? O Bruno É o Bruno, né? E o Marrone fica lá cantando Segurando as músicas Ah, é assim Que passarinho não bebe Não, o Marrone eu não sei se bebe não Acho que ele não tem o costume de beber não Não, o Marrone é o que fica lá segurando a música, né? É, isso Enquanto o outro tá só molhando a garganta Agora o Bruno chora Marrone te amo Isso é o que acontece Briga Você tem muitos músicos que tá com você nos shows aí? Claro, tem uma turminha firme aí, sim É... Além de ter uns free também Da região Mandar um abraço pra toda a galera Todos os músicos aí Meus parceiros de caminhada, de estrada Muito obrigado por existirem, viu? Alô galera Pra você aí Que tá vindo novo Na levada nova Vamos aprender a tocar um instrumento Porque tá acabando Os músicos bons Você vem, né? Ah, vou sim Beleza, Carlos Não, só traz violão, tá? Preciso nem levar a carne É, só traz violão Ah, querendo ou não É uma troca boa, né? Ah, depende 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 Pior que a Negra em Poco Fica três, quatro horas cantando lá também Ninguém aguenta, né? Ah, eu pego, levo violão Toco duas Falo, cara Tá ruim Tô rouco, tô rouco Dor de garganta Não posso, tem que poupar a bota Tem show mais tarde Tem show mais tarde É sempre essa Sempre, sempre Joga essa Tem show amanhã, cara Não posso Boa Olha, antes da gente fechar mais um bloco O Tiago já vai preparar mais uma música aí Pra cantar pra gente Tem um recado lá da Marisina Pra você que tá precisando de dinheiro O governo liberou para os beneficiários O Amparo Social ou LOAS Um empréstimo de até 15.800 reais Com desconto em folha Com taxas baixas de consignado Para os aposentados também tem novidade A nova margem do limite do crédito consignado do INSS Acaba de passar de 30% pra 35% do benefício E você, tem saldo do FTS e ainda não sabe como resgatar? Coloque o dinheiro na sua conta hoje mesmo Através do adiantamento do saque aniversário Na Marisina, você encontra ainda outros serviços Como empréstimo pessoal consignado Empréstimo com limite do cartão de crédito Financiamento e refinanciamento de veículos Entre em contato pelo WhatsApp 988183451 Ou vá até a loja Rua Minas Gerais 664 em frente à prefeitura Do lado do Caio do Céu Pão de Queijo Precisou de dinheiro? Procure a Marisina Financeira Nossa, saindo daqui Vou pra lá, amor Vai lá Tá precisando de dinheiro O cara da soja tá falando Tá precisando de dinheiro É pra investir É Não, mas agora eu não tô muito, muito assim, muito a par Você não é mais o agroboy que você era quando veio aqui da vez passada? Não, não sou mais aquele agroboy Não Não Mas fica as histórias, as lembranças Fica as histórias, tudo Fica as dívidas, fica as contas É verdade Ai, fica a diversão também Vamos, mais uma aí? Bora Já vou mandar aquela ou ainda não? Será agora o lançamento? O lançamento? O lançamento? Vamos de lançamento igual Vou ensinar vocês o refrão Então ensinei Pra eu, ó Tá Você acha que eu vou chapar e ligar pra você no final do rolê? Vocês falam, nem a pau, bebê Ah, tá, beleza Nem a pau, é fácil Então vamos lá, te ajudaram no meu show Quando a gente terminou Pela primeira vez eu fui, voltei Mas quando a gente terminou Pela segunda vez eu fui e pensei Muita encheção de saco pra pôr com a mão gostoso Você me passou pra frente Eu passei o rodo E não me arrependi Nem vou me arrepender Quer saber Aqui pra você Cê acha que eu vou chapar e ligar pra você no final do rolê? Nem a pau, bebê Nem a pau, bebê Com esse tanto de boca no mundo Cê acha que eu vou sofrer por você? Nem a pau, bebê Nem a pau, bebê Eu posso até te ver beijando o boca Mas cê também vai me ver Aí machuca, hein? Trocado não dói Tem muita história parecida com essa aí, viu? Ah, tem Muita encheção de saco pra pôr com a mão gostoso Cê me passou pra frente E eu passei o rodo E não me arrependi Nem vou me arrepender Quer saber Aqui pra você Cê acha que eu vou chapar e ligar pra você no final do rolê? Nem a pau, bebê Nem a pau, bebê Nem a pau, bebê Com esse tanto de boca no mundo Cê acha que eu vou sofrer por você? Nem a pau, bebê Nem a pau, bebê Eu posso até te ver beijando o boca Mas cê também vai me ver Música nova aqui na Band Show! Já garante essa pro carnaval que é É hit Intervalinho, já já a gente volta Manhã Show Band FM Música 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 É nessa pegada Nessa pegada Contando a realidade da turma Agora vai vir Agora a gente vai lançar Nossa gravação Vamos lançar tudo Tudo lá Nas plataformas De áudio A gente vai lançar O álbum O álbum completo Tem regravações Mas é tudo Eu fiz tudo no meu estilo A gente deu uma roupagem nova A gente trouxe tudo Botou a sua cara Colocamos mais animado É porque você é mais animado Eu já percebi isso Eu não gosto Daquele negócio Ficar lá Você já tá sofrendo com a letra Mas com a melodia Você tem que dar uma Verdade Tem que se animar A gravação do clipe Foi no DVD Isso É o DVD Foi o lançamento Esse foi o primeiro Que a gente lançou Aí agora a gente vai lançar As próximas Já vão colocar todas Nos app Só que daí no youtube A gente vai lançar Uma por mês Uma faixa por mês Lá no youtube Até o fim do ano Então tem música nova Chegando Tem muito trabalho Pela frente Muita música Pra vocês curtirem Consumirem Colocar pra tocar No churrascão E na balada Coisa boa Eu já tô apostando nessa Pra ser o hit do carnaval Tomara Eu também tô apostando muito Porque tem Além de tudo Tem ali o refrão Que é chicletinho Tem uma história bacana Tem uma história bacana Bem bacana Quem nunca Quase igual a minha Quase igual a minha história Só que vem de largar duas vezes Larguei cinco Tá doido Larguei cinco Do mesmo namoro E ainda tem um finalzinho Ainda depois do refrão Vai e volta Vai e volta Tem um finalzinho Depois do refrão Que é a hora Que você fala Nossa Essa é a pele Aquela fincada No coração Eu vou te ver Beijando o outro Mas você também vai ver Também vai me ver Bandido Aí a punça Já para pra pensar O rapaz já para pra pensar O duro O duro O que eu acho Muitas pessoas Acontecem muito Comigo Com alguns parceiros A gente grava Lança uma música Tipo o povo acha Que é fazendo referência Mas não é não Já vou deixar claro Que não é Não tem indireta nenhuma Não tem indireta nenhuma Até porque se for A gente deixa só pra Shakira É só pra Shakira Não é assim que funciona Até porque se for referência Se for história própria A Marília Mendonça É a maior corna Que já existiu no Brasil Tadinha A música As música tá louca Aí sofreu Até no meio dos carros Ela andou correndo Mas não é engraçado Você ver como Às vezes você faz Uma música Tipo muito aleatória E de repente Ela se encaixa Na vida de um monte De gente Pois é Pois é A pessoa ouve Fala Puts Meu momento Isso que é a magia Da música Isso que é a magia Da música E o bom é que a gente Tem música também Pra várias ocasiões Tem pra tudo Tem pra sofrer Tem Pra divertir Ficar alegre Pra meter o louco Isso aí Pra sexta-feira Hoje é sexta-feira Hoje é Hoje começa hoje Só para domingo Às 18 Pra assistir o Faustão Ah não é mais Faustão É o Hulk agora Ô Laura Vamos falar Da casa sertaneja Já sentiu a emoção De ter uma experiência Ao comprar na sertaneja Quem não sentiu Tá perdendo tempo É Lá você compra Produtos de altíssima qualidade É atendido Sempre com um sorriso no rosto Tem um pós-venda Que realmente funciona E você tem a comodidade De receber em casa Em até duas horas Comprando pelo WhatsApp Delivery 3722 2751 Sinta a sensação De fazer sua compra No lugar certo Vai lá Tem uma experiência Sertaneja Hoje tem oferta especial Secador de cabelo Gama 2000 watts Ou escova secadora Multilaser 1200 watts Por 149,90 Em três vezes Sem juros Vai lá Porque lá Eles não perdem Negócio Nunca perderam Sorteio Vamos Sorteiozinho Pra galera Vamos falar aí Quem vai ser o sortudo Que vai ter a oportunidade De lavar o seu carro Lá na Tom Car Ganhar aquela lavagem Maravilhosa Porque não adianta nada Ficar convidando Os crushes pra sair O carro tá porco O carro suja É Às vezes a gente tá De calça branca De roupa branca Né Aí entra no carro Suja toda a calça Fica feio Fica feio Nem aceita o próximo convite Não A gente entra na outra E fala Minha mãe não deixa eu sair Eu vou ter que dormir Lá na minha avó Hoje Atenção você Carlos Final do telefone Vinte e quatro Trinta e seis Parabéns Boa Carlos A produção vai entrar Em contato contigo Você vai Ganhar a sua lavagem A partir da semana que vem Já pode levar o carro Pra lavar Lavei o carro ontem Cara É Bom pra dar um embaçado Um vidro né Thiago Oi Nada O que Nada Quase sexta-feira Tem que lavar o carro Tem que lavar Lavei ontem Peguei chuva Cara E choveu Tá ótimo Tá ótimo Vamos lá então Pra gente fechar Dá pra Tá limpinho Dá pra embaçar os vidros Entendi Vamos lá Ô Thiago Dá pra cantar uma última aí pra nós Vamos animada Você gosta de um pagodinho Eu gosto de um pagodinho Mas antes Passa aí novamente É Ó isso aí turma Vamos lá Acessa Thiago Zara Thiago Zara oficial Em todas as redes sociais Nas plataformas também Youtube Tem Youtube As músicas do DVD Agradeço que a gente tá fazendo lançamento Acompanhem lá nas redes sociais Descoordenadas Agenda de shows Agenda do carnaval também Acompanhem tudo lá Que vocês vão ver Ô Thiago Valeu viu Obrigado Sabe que aqui as portas estão sempre abertas Pra você né Agradeço mesmo Muito obrigado Fiquei tempo sem vir E dou saudade Tá vendo Não demora muito tempo não Pra mim já Agora cada música que você for lançando Pode voltar Já pode vir Já tá Vai virar mensalista aqui na banda Vai Muito obrigado mesmo É nóis meu irmão Eu gosto de Dessa oportunidade Eu acho muito bonito também Que vocês fazem com os artistas aqui da região Dessa oportunidade Pra eles virem aqui apresentar o trabalho deles A gente ganha né É lógico Deus abençoe mais e mais a vida de vocês Valeu Igualmente Que tá nos ouvindo Que tá nos assistindo também Muito obrigado gente Ó já vamos despedir do pessoal Porque agora a gente termina o programa com músico Um bom final de semana pra todo mundo Agora cestou Agora gente Tem três regras de final de semana Não mate Não morra E não gere uma vida Hoje as duas da tarde eu volto com o Ed Mais E tem Ellen e Eloísa As meninas do The Voice aqui Viu São gente Muito boas as meninas São excelentes Elas são da cidade nossa Elas são de Andradas também São de Andradas também Aí ó Andradenses Marcando Andradenses ou Andradinos Andradenses Andradenses Marcando presença nessa sexta aqui da banda Bom fim de semana pessoal Sextou turma Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente É só bebida quente Por causa de um Amor e raiva Andam lado a lado Porta, retratos e quartos tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de jogar o celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar o celular na parede Após o sinal Diz seu recado Após o sinal Diz seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo pra ela Após o sinal Diz seu recado Após o sinal Diz seu recado É o que eu escuto Quando eu ligo Pra ela Manhã show Apoio cultural Bom pastor Tranquilidade e segurança Pra você e sua família 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 Pra você e sua família